Oi gente, tudo bem com vocês aqui? Canal da Bell hoje cobrindo o Felipe Cato aqui no Sesc e eu vou fazer algumas perguntas pra ele pra gente estar conhecendo um pouquinho mais dele, tá? Qual a sua maior influência musical? Ah, musical tem tantas, assim, eu acho que a influência ela vem de vários lugares, não é só musical. Eu sempre gostei de arte, de música, de cinema, de pintura, tudo que era arte, assim, me chamava muito. Então eu acho que a música é onde eu consegui canalizar, expressar todas as minhas potências, né? Seja cantando, seja escrevendo música, seja interpretando a música dos outros, seja isso pensando num show, na coisa estética, na capa de um disco, acho que a música é um lugar muito completo onde você pode exercitar várias camadas da arte. Mas, assim, a maior influência que eu tenho de música, eu acho que é a música brasileira, apesar de eu ser uma pessoa muito ligada ao rock também, a música internacional, a música brasileira na sua pluralidade, na coisa de ser muito cheia de possibilidades, é onde eu me nutro mais, assim. O trabalho de grandes intérpretes, né, da Maria Bethânia, da Elis, do Milton, os caras que têm essa latência, assim, essa coisa de cantar com muita voracidade, assim, eu gosto muito disso, mas não dá pra dizer que é só isso, eu acho que tem, eu cresci vendo, ouvindo música pop no rádio, ouvindo, vendo clipe de rock na MTV, tudo veio junto disso, assim, acho que a arte é uma, é um lugar de muitas, muitas vertentes, e todas elas são muito inspiradoras. Sim, sim, é verdade. E hoje, qual o seu maior desafio, falando em carreira? Eu acho que o desafio maior do artista é sempre poder se ouvir. Eu acho que a gente, quanto mais a gente vai caminhando, eu acho que o desafio é a gente conseguir ir tirando as camadas e ir chegando mais próximo do que a gente é, sem concessões, sem medo, sem pesar em lugar nenhum. Eu acho que a arte é um, não vou dizer que é um sacerdócio, porque eu acho que isso é um pouco pesado, assim, pra dizer da arte, eu acho que a arte é um prazer. Cada vez mais eu sinto que a arte é um prazer carregado de comprometimento, comprometimento consigo. E eu acho que o meu maior desafio sempre é poder chegar no lugar onde eu tenho que estar pra poder expressá-la da melhor forma. E isso é muito legal quando a gente começa a caminhar e ver que é um trabalho que não tem fim, né? A gente tá sempre em mudança e poder se olhar, se ouvir, se respeitar dentro das nossas mudanças mudanças é o que vai fazer a arte estar sempre se reciclando, o nosso canal de expressão tá sempre se reciclando e sendo prazeroso pra gente fazer o que a gente faz. Falando em mudanças, eu tenho uma pergunta de uma fã chamada Letícia, que ela diz que até o toque do celular é a sua canção. Ah, que bom! Ela me perguntou assim, por que tem uma diferença tão grande do primeiro para o segundo CD? Porque foram seis anos. Você não é completamente diferente de uma... Sim, é um ano. É um período de tempo muito grande. As minhas mudanças são muito grandes na vida. Eu não tenho medo de mudar. Eu gosto de mudar. Eu gosto de ir pra lugares onde eu nunca fui. Eu gosto de rever as minhas certezas. E imagina que eu comecei a escrever o material que virou o Fôlego. O Fôlego foi lançado em 2011. Mas esse disco começou a ser trabalhado em 2007. Então pensa que eu tô, na verdade, há nove anos eu tava num universo. E aquele universo eu fiquei quatro anos, depois que eu lancei em 2011 o disco, então eu fiquei até 2015 fazendo show daquele disco. Eu já tava mudado, completamente mudado, quando eu mudei de repertório. A única coisa que existia ali daquele ser que gravou o Fôlego era o repertório que continua, na verdade. Eu continuo cantando várias daquelas músicas nos shows. Mas eu não ia conseguir fazer um disco igual ao outro, como o do próximo também não vai ser igual ao segundo, como o outro não vai ser igual, porque eu não tenho interesse nenhum em repetir coisas que eu já fiz. E não tenho nenhum interesse em ser uma versão, uma caricatura do que as pessoas querem que eu seja, ou do que as pessoas esperam do meu trabalho. Eu gosto demais de cantar, eu gosto demais de arte, eu gosto demais de música, eu gosto demais de... de estar fazendo isso com prazer. E fazer arte é um trabalho de desconforto, você não pode nunca acreditar naquela figura ali que você cria para os outros. Então, sei lá, é por isso que o disco é tão diferente, porque eu estou diferente, porque esse momento da minha vida é diferente do primeiro. Eu comecei a gravar quando eu tinha 20 anos de idade. Hoje eu tenho 28, eu sou um adulto, teoricamente agora, eu não era antes. E eu acho que cada vez mais, quanto mais velho eu estou ficando, eu sinto que eu estou ficando mais próximo da minha juventude, mais próximo da minha idade, mais próximo da minha geração. Eu acho que as coisas não precisam ser tão formais, não precisam ser tão cerimoniosas, né, na música e nas coisas todas. Eu acho que isso me interessa, assim, de ficar cada vez mais perto, sei lá, do meu momento presente. E hoje você vai apresentar alguns textos e poesia. Como que foi essa escolha para o dia de hoje? E qual sua expectativa com o nosso público campineiro? A expectativa é das melhores, porque é demais. Eu estou muito feliz de estar fazendo esse projeto aqui em Campinas. uma cidade importante, né, uma cidade com um público muito inteligente, muito sensível. E é um projeto muito bacana, que traz a gente aqui no teatro para falar de poesia, para ler poesia, e para cantar poesia, e para se expressar através dessas palavras. E o nosso trabalho é feito de palavras. Eu acho que a música, ela é gêmea da poesia. As duas coisas são muito... As duas faças de uma mesma moeda, porque a poesia, para mim, ela é... Ela tem som, ela existe através do som, ela existe através do ritmo, de uma sequência sensorial das palavras. As palavras estão ali, às vezes, até como pontos de, sei lá, de som mesmo. Eu vejo muito, assim, a poesia e a música também. A música é uma expressão musical daquele texto também, enfim. As duas coisas são complementares, né? Não é a mesma coisa. Mas teve uma coisa bacana desse projeto, que quando eu fui convidado para fazer esse trabalho em cima de poesia, eu queria também trazer as letras de música, que são verdadeiros poemas, e coisas que a gente nem imagina que são tão bem escritas, e tão valiosas só pela escrita, né? E, ao mesmo tempo, trazer também os poemas cantados. Músicas que foram feitas a partir de texto, e não a partir de música. Então, eu estou bem feliz de estar aqui inaugurando o projeto, que vai ser bem legal. Vai ser bem legal, cheio de pessoas lindas, cantando, fazendo, falando de poesia com toda a propriedade, né? Sim, sem dúvida. Deixa um recado para o pessoal do meu canal, à vontade, o que você quiser. Um beijo, obrigado por assistirem. Espero que a gente se veja logo. E venham para cá.